Se você está pensando em comprar um carro zero quilômetro, assista este vídeo até o final. Como assim, Felipe? Semana passada tu falou que os preços iam cair, que era para esperar um pouquinho? Sim, mas como nós estamos no final do mês de fevereiro, tem muita oferta boa nas concessionárias de carros novos, com descontos maravilhosos. E se tu precisa, assista esse vídeo, porque eu vou te fazer economizar muito dinheiro. Meus amigos, a gente tem aproveitado o final do mês para fazer este vídeo regularmente, por quê? O fechamento do mês é quando as concessionárias dão os melhores descontos para vocês, consumidores. A equipe de vendas precisa fechar a meta, às vezes tem carro sobrando na concessionária que eles precisam desovar porque está vindo carro novo. Não sei se você sabe, mas a concessionária tem uma cota que ela precisa comprar da montadora. Então, todo mês entra uma quantidade de carro novo que a montadora manda para eles. E, na época da pandemia, ok, faltava carro, mas esse cenário já mudou. Por isso, os descontos começam a aparecer e começam a aparecer em um valor muito bom. Claro que a gente fez esse vídeo com a ajuda do pessoal do vírgula.com.br, que mais do que um site que oferece um comparativo maravilhoso para tu decidir qual o melhor carro, eles também são especialistas em encontrar o carro zero quilômetro nas concessionárias. Como eles têm acesso a todas as concessionárias do Brasil e eles conversam diariamente com praticamente todas elas, eu posso te dizer que as dicas que eu vou te dar aqui são magníficas. Inclusive, para este mês de fevereiro específico, eles vão dar um desconto mais do que especial. Nunca antes dado no vírgula. Quero 30. 30% de desconto nos serviços deles até o dia 5 de março. Esse cupom é válido só até o dia 5 de março de 2023. Então, se você está pensando em comprar carro zero, aproveita. E vou dizer até mais uma que eu não sabia e conversando com o vírgula agora, eu acabei de descobrir. O vírgula é especialista em comprar um carro zero, né? Pois é, eles negociam sempre o melhor valor. Tanto que eu sempre digo, né? Fica o desafio. Se tu conseguir uma negociação melhor, eles te devolvem o dinheiro contratado, tu não perde absolutamente nada. Mas o que eu não sabia é que eles também negociam a troca do teu usado. Então, tu tem um carro usado para dar de entrada, para entregar na concessionária, faça a contratação do serviço através do vírgula. Eles vão negociar o melhor preço, eles vão te dar algumas opções de concessionária. E depois que eles negociarem o preço do teu carro, do carro zero, eles negociam, ou melhor, eles intermediam a troca do teu carro na concessionária também. Ou seja, meus amigos, o serviço deles está bem mais completo do que eu sabia. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Quais são os carros que estão com descontos muito bons? Eu vou começar aqui com o que eu gosto. Não é o maior desconto dessa lista, mas eu acho que ele tem um custo-benefício excelente. Fiat Fastback. Ah, Felipe, como assim? Por que tu gosta tanto dele? Bom, quem não assistiu a minha viagem de mil e cem quilômetros com ele, talvez não entenda isso. Mas, é um carro que tem um espaço interno bom, é um carro que tem um consumo bom, um desempenho bom na estrada, e coube todas as nossas malas e sobrou espaço. Isso significa que é um carro excelente para andar no dia a dia, porque ele não é tão grande por fora, e também é perfeito para viajar. A versão 1.3 Turbo, ou seja, a Limited Edition, aquela by Abarth, tu encontra aí de R$ 5.000,00 mais ou menos de desconto. Ok, é um valor bom, considerando que o preço dele em relação aos seus concorrentes também é interessante. Ah, e se eu quiser uma Audácia ou Impetus? O desconto é um pouquinho menor, mas também está bom, viu? Em torno de R$ 4.000,00 de desconto eles estão conseguindo nas concessionárias. Acho que é um excelente custo-benefício. Esse carro quando foi lançado, já foi lançado com um custo-benefício muito bom. Com desconto, melhor ainda. E já que eu estou falando de Fiat, vamos falar do seu co-irmão, o Pulse, inclusive o modelo que cedeu a plataforma para o Fastback. As versões 1.3 aspiradas, tanto a CVT quanto a manual, está difícil de encontrar. Essa não tem mais muitas na concessionária, então desconto com eles é mais difícil. Porém, as versões 1.0 Turbo, essa sim, tem. Não está tão bom o desconto, mas tem. Em torno de R$ 3.000,00 de desconto eles vão conseguir para ti. Ainda assim, também acho que é um valor interessante. Agora, a minha surpresa vem num carro que foi lançado recentemente. Quer dizer, o carro em si até não é tão novo assim. Estou falando Cronos automático. Este Cronos com motor 1.3 e câmbio CVT é novidade no mercado. Faz poucos meses que a Fiat lançou e ele já é encontrado com mais ou menos R$ 4.000,00 de desconto. O motivo? Simples. Tem muitos na concessionária. Tem estoque à disposição de vocês, consumidores. Então, está pensando em comprar um sedã interessante, que com o câmbio automático ficou espertinho, mas principalmente muito econômico. Cronos CVT é sim uma boa pedida. Tá, mas vamos falar de desconto bom então. Vamos lá, vamos partir para um patamar mais elevado. Sabe aquele carro que eu acho muito bom, que é um SUV raiz, no sentido de ser alto, de enfrentar realmente buracos, ter uma manutenção barata, ser um carro resistente? Estou falando da Renault Duster, né? R$ 8.000,00 de desconto na versão Iconic, aquela com motor 1.3 turbo. Baita pedida, meus amigos, o maior porta-malas da categoria. 475 litros de capacidade. Não tem nenhum SUV compacto com este espaço interno. Ah, mas eu não gosto muito do acabamento da Duster. Eu acho ele muito simples, ela barulhenta e tal. É, realmente isso é característica do produto, né? Afinal de contas, é um produto mais barato, mais acessível. Se tu quer um acabamento melhor, claro que tu vai gastar um pouco mais também, mas até tu consegue o mesmo desconto, os carros da Jeep. Sim, meus amigos, sim. Compass e Commander. O Renegade também consegue, mas os descontos menores. Compass e Commander, mais ou menos R$ 8.000,00. Por quê? Porque a Jeep conseguiu alinhar a sua produção, então eles não estão mais com aquela fila de espera de meses que tinha no passado. Já tem carro à pronta entrega na concessionária. E, volta a dizer, né? Desconto pra vocês. R$ 8.000,00 de desconto num carro que eu considero muito bom. Um não, né? Dois. Tanto o Compass quanto o Commander são muito bons. E uma notícia boa. Mês passado tu encontrava muito flex. Hoje tem diesel também. Os níveis de desconto são os mesmos. Ah, e se eu quiser comprar o Corolla? É, o Cross... Você sabe o que eu penso do Cross, né? E até eu vou dizer mais. O desconto do Corolla Cross nem tá tão bom assim. Ele é mais caro que o sedã. Sempre digo a mesma coisa. E tu encontra desconto mais ou menos bom no XRE. Em torno de R$ 5.000,00. Mas eu reforço o que eu sempre falo do sedã. Versão XEI é mais barato que o Cross, é melhor, é maior e tem maior desconto. R$ 7.000,00 de desconto. Não, nem pensa no Corolla Cross, a não ser que tu realmente seja apaixonado pelo Corolla Cross. Mas o sedã, na versão XEI, é com certeza a melhor compra. Outro carro que eu deixo às vezes pra falar no final, às vezes eu esqueço de falar aqui, mas eu acho importante salientar pra vocês que é uma baita oportunidade. Um não, são dois. Kia. Eu não tô falando, infelizmente, da Sportage, né? Essa não tem a pronta entrega, tem fila de espera. A Kia não consegue trazer pro Brasil a quantidade de Sportage que eles têm em carteira de pedido. Mas o Stonic, nós já testamos aqui no canal, é um carro que, assim, é simples, mas eu acho um carro honesto. Ele só não é honesto no preço, né? O preço de R$ 150.000,00 de tabela dele era caro. Eu digo era por quê? Porque hoje tu encontra a Stonic com mais de R$ 10.000,00 de desconto. E é um carro interessante, não é um híbrido que tu anda só no modo elétrico, ele tem um motor elétrico que ajuda a reduzir o consumo, melhorar a eficiência do motor a combustão, mas ainda assim, pra quem mora em São Paulo, por exemplo, pode fugir do rodízio e alguns estados conseguem, inclusive, algum desconto no IPVA. Aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, não, né? Mas consegue algumas coisas, sim, em outros lugares. Então, acho que é um carro muito interessante. Mas o que eu acho que é interessante mesmo, de verdade, é o Niro. Um carro que o Gustavo foi no lançamento, que ele já comprovou que tem muita qualidade, é um carro melhor do que o Corolla Cross, inclusive, e que está com desconto também muito bom. Eles estão encontrando aí de R$ 7.000,00, R$ 8.000,00. Esse carro, infelizmente, não está tendo a saída que deveria ter. Eu digo deveria ter por quê? Porque é um baita produto. Esse, sim, é um híbrido de verdade e funciona no modo elétrico. Então, se tu está pensando em comprar um híbrido, interessantíssimo, à pronta entrega e com baita desconto, Kia Niro é a pedida. Inclusive, em breve, eu testarei esse carro por aqui. Porque o Gustavo andou, mas eu ainda não tive a oportunidade. Vamos subir um pouquinho a régua. Descontinho de R$ 10.000,00. É, não, vocês não ouviram errado. Descontos de R$ 10.000,00. Equinox e Cruze RS, o Sport 6. É, a versão hatch. Dois carros excepcionais. Eu gosto muito. O Equinox é perfeito para quem tem uma família, para quem precisa de espaço. E, assim, tecnologia boa, né? Eu não vou dizer de ponta, porque tem algumas coisas que outros concorrentes têm e ele não tem. Mas, ainda assim, eu acho um carro muito bonito, bem acabado, gostoso de dirigir. Mas o que eu acho melhor mesmo é o Cruze hatch. Eu sempre digo isso e volto a dizer para vocês. Eu ainda vou ter um carro desses. Hoje eu não tenho condições, mas eu quero ter condições de ter um carro desses no futuro. Acho uma baita de uma compra. R$ 10.000,00 de desconto? Está valendo, hein? Outro carro que, às vezes, não é tão lembrado por aqui, já apareceu no passado, hoje nem tanto. R$ 3008,00. Na versão GT-Pack. É aquela versão mais esportivada ali, né? Com os detalhes mais pretos e tal. Em torno de R$ 8.000,00 o Vírgula tem negociado. Porém, eu vou dizer para vocês, meus amigos. R$ 3008,00 é sempre um carro difícil de vender. Porque tem um preço elevado, tem uma tecnologia de ponta, tem muita qualidade boa, mas a concessionária tem dificuldade. Acho que o Vírgula consegue desconto até maior do que isso. Então, se você quer um SUV com muita tecnologia, mas muita mesmo, R$ 3008,00 é uma baita de uma pedida. Aperta. Aperta que eu acho que dá para tirar mais um caldinho, hein? E já que eu sei que vocês gostam de SUV, Nissan Kicks, na versão Advance Plus e Exclusive Tech, em torno de R$ 7.000,00, R$ 8.000,00. Esse carro, vocês sabem qual é o meu pensamento a respeito dele, né? Sim, é um carro um pouco mais simples, mas é um carro muito honesto. Não anda tanto, mas também tem um consumo excelente. Espaço interno é excelente e, principalmente, não incomoda. Nissan Kicks sempre vai ser uma recomendação minha. Acho que carro hoje não é feito para correr. É feito para não te dar dor de cabeça e não te levar todo dia no posto de gasolina. E o Versa? O Versa tem, está começando a voltar as entregas aqui no Brasil em torno de R$ 5.000,00 de desconto. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, é difícil de encontrar o Versa, mas é um belíssimo sedã também. E já que eu falei do Versa, vamos pegar um principal concorrente dele. Chevrolet Onix, inclusive, um dos mais vendidos de 2023, hein? Olha, não sei se não vai bater o ano como primeiro lugar de novo. Na versão sedã, você encontra aí de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00 nas versões aspiradas. Ou no hatch também. Acho interessante isso, tá? É versões um pouquinho mais baratas, mais acessíveis. Mas a que é, que tem o melhor desconto, com certeza, é a Premiere. R$ 4.000,00 a R$ 5.000,00. Ainda assim, ok, boa, né? Legal. Mas eu ainda assim prefiro o Versa. E vamos lá, seguindo a mesma linha de raciocínio, o novo Virtus. Não, esse ainda não tem nas concessionárias. Foi lançado muito recentemente. Mas o Polo já tem. E aqui vem uma coisa curiosa. A versão Highline, em torno de R$ 5.000,00 de desconto, eles estão conseguindo. E o Polo Trek, R$ 3.000,00. Mas Felipe, foi lançado agora? É, pois é. E já tem disponível na concessionária. Já está lá, pronta entrega. Polo Trek, com um preço bem interessante. Segurança. Carro que ficou legalzinho. R$ 3.000,00 de desconto. Acho que está bom, né? Mas Felipe, você não falou da Tracker? Sim. Também estão conseguindo aí na versão LTZ e Premiere, em torno de R$ 5.000,00 de desconto, né? As outras versões, as mais de entrada, essas estão difíceis. Essa não tem a pronta entrega, não. Mas calma lá, os SUVs não acabaram. Volkswagen T-Cross. Na versão Highline a mais completa, que sim, subiu bastante de preço, assim como qualquer outro carro, em torno de R$ 10.000,00 de desconto. Mas deixa eu fazer aqui uma colocação para vocês. Sim, o valor está bom. O valor está interessante. Mas considerando o movimento da Volkswagen em relação ao Polo e ao Virtus, você sabe que o T-Cross vai vir em breve remodelado, certo? É um facelift, provavelmente alguns pacotes de equipamentos diferentes, mas ele vai vir modernizado. Até porque já está cansadinho, aquela cara dele. Ele é uma boa compra? É. Mas vai ser melhor assim que lançarem o novo T-Cross. Por quê? Porque está cheio de T-Cross nas concessionárias. Então, se você não está precisando comprar agora, segura um pouquinho. T-Cross vai estourar. Escreve o que eu estou te dizendo. Vai estourar. Em breve vai sair o novo. Eu acho que ele vem com um valor ou igual ao que está sendo vendido hoje, ou até um pouquinho menos, porque foi exatamente o que a Volkswagen fez no Polo e no Virtus. E vai sobrar deste modelo atual. E aí que você vai conseguir excelentes descontos. Pode escrever. Me cobra depois se eu estiver errado. Uma outra dica importantíssima. No vídeo do mês passado eu falei sobre o City. Que o City Sedan estava mudando do modelo 2022 para o 2223 para o 2323. A diferença entre eles basicamente é a conectividade. Agora tu pode comandar algumas funções do carro via celular. No 2323. Pois bem, o 2223 estava sendo oferecido com mais ou menos R$ 8 mil de desconto. Acabou. Não tem mais o Sedan. Mas ainda tem umas pouquíssimas unidades do hatch. E sim, essas do hatch tu vai conseguir com este excelente desconto também. Sinceramente, meus amigos, aquele negócio de comandar, algumas funções do carro via celular, eu usei pouquíssimas vezes na minha Commander. Acho que vale os R$ 8 mil de desconto que tu consegue sem ter este aparelho. E você sabe, né? O City é um carro confiável, é um carro econômico, é um carro cheio de tecnologia. Vale a pena colocar na tua lista. Para finalizar esse vídeo, mas não menos importante, um carro que tem um desconto pequeno. Se tu pensar só no valor bruto. Mas quando tu pensa percentualmente, é um valor bem legal. Cuide. Como assim, Felipe? Cuide. Sim, em torno de R$ 3 mil e R$ 3 mil e R$ 3 mil de desconto eles estão conseguindo. Ah, mas é pouco, né? Não, não é. Não é. É um dos carros mais baratos do Brasil hoje. E aí tu pega, tira R$ 3 mil e R$ 3 mil de desconto. Olha, é surpreendente. Não sei se você sabe, mas a maioria das montadoras parou de fabricar esses carros de entrada justamente porque a margem de lucro deles é muito pequena. Se a margem de lucro é pequena, o desconto teoricamente também seria, né? Pois é, tá aí. R$ 3.500 é um belo desconto num carrinho que eu acho que agora dá para indicar sim. Bom, meus amigos, essas são algumas dicas que eu dei para vocês. Sim, pode ter em outras montadoras, pode ter em outros lugares também esses descontos. Mas esses aqui são os que o Vírgula tem trabalhado com maior frequência. E claro, tu pode contratar o serviço deles ou tu pode ir atrás e fazer a tua negociação por si só na concessionária. O fato é, para economizar dinheiro, aqui estão as melhores do mercado. Gostou? Diz aqui embaixo o que tu achou. Deixa o teu like também, aquelas coisas todas que eu não costumo pedir, mas agora eu estou pedindo. Valeu, galera! Mas que barbaridade! É sério que tu aguentou até aqui, tira? Não deu nem uma dormidinha, viu todo o vídeo mesmo, passou a atenção em cada detalhe. Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, é... O Facebook já existe, mas sinceramente, eu não sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanha a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo o que a gente está fazendo. Tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu!